Música Tá caindo aí? Tá caindo Você é a Gisele Beleza, tudo bem? Tudo Tá pronta pro salto? Acho que tô Tem certeza? Acho que sim Meu Deus do céu Se eu não desistir lá em cima, tô Não desistirá Vai ser uma das maiores Já combinei com o meu instrutor Se eu ficar com medo, ele vai me empurrar Exatamente Vamos que vamos então Fechado Já sabe as regras do jogo? Sim 12 mil pés de altura Mais de 3 km sair do solo Exatamente E vamos se jogar do avião a mais de 200 km por hora É isso aí Então vamos que vamos Sorrisão no rosto E é nóis Beleza E é nóis I'm sorry for everything No everything I've done The second year I was born I think I had a lonely good Then I shout, shout, shout I hope to everything I've learned I shout, shout, shout I hope to everything I've learned E aí, jovem? E aí? Como é que você está? Eu também. E aí, joia? Vamos decolar? Sim, vamos. E aí, Gisele. Beleza? Beleza. Está tudo ok aí? Hoje em quando está. Com o coração, está batendo ou está apanhando? Que bom que ainda está batendo. Hoje em quando está bem. E aí, Matão, vamos que vamos. Vai, gente. Tem que ir. Então é o seguinte, daqui a pouco a gente se joga. Beleza? Fechado. Vê o sol, vê o sorrisão, é em cima. Uuuuh. É nóis. Gisele. 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 This is how an angel dies Prame it on my own slipkrize Prame it on my ADD SELL 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 E aí, curtiu? Demais. Meu Deus, é inexplicável. A sensação. Mano! Parabéns pelo saldo! E aí, Gi? Estou viva! Por quê? Você tinha dúvida? Não sabia, né? Não, não sabia. E aí, curtiu? Demais, demais. E aí, Jaya? Beleza. nossa experiência valeu a pena recomenda recomenda melhor que você fala isso não